João Paulo, tava explicando pro pessoal aqui, né, que o Glauber, ele é um grande amigo da área jurídica também, ele deu uma lida no pedido, né, no documento, e ele tava colocando aqui as opiniões dele sobre o que ele achou, né, do documento ali e tal. Vou pedir ele pra complementar a opinião dele, e aí depois você também traz um pouquinho mais do contexto, traz um pouquinho mais daquilo que vocês quiseram trazer ali, destaca os pontos mais importantes, pode ser? Perfeito, pode ser. Excelente. Então vai lá, Glauber, continua, por favor. Beleza. Então, como eu estava dizendo, né, a peça pra mim, ela é muito bem formulada, ela destaca muito bem os pontos do Estatuto do Cruzeiro, que é um estatuto extremamente defasado, que não condiz hoje com a realidade jurídica do nosso país, que precisa sim ser atualizado, ser melhorado, não da forma como tentaram fazer, aí, colocando várias coisas para beneficiar os atuais conselheiros, principalmente ali, a alta cúpula, né, inclusive a diretoria atual, mas, sem desviar o foco, a peça, ela pega instrumentos dentro do Estatuto atual, para trazer essa possibilidade do impeachment. talvez não com esse nome dentro do estatuto, mas com os elementos, os requisitos que permitem o Conselho Deliberativo avaliar todos os pontos que foram ali elencados, que não são poucos, são muitos, todos muito bem fundamentados, e eu acredito até que eu poderia, aproveitando aqui a presença do doutor João Paulo, deixar uma sugestão, não sei se é possível fazer um aditamento, um acréscimo, né, mas eu acho que talvez caberia ainda incluir ali na peça a quantidade de acordos judiciais que essa diretoria tem feito e reiteradamente descumprido, o que também reforça o argumento deles de gestão temerária. Eu acredito que, juridicamente, pelo estatuto, é um dever do presidente do Conselho Deliberativo aceitar essa peça, eu acho que não há margem, na minha opinião, para ele rejeitar essa peça ou não apreciar essa peça, para mim, ele tem um dever na função dele de acolher a peça e colocar ela em debate e posterior votação, sob pena também de incorrer um crime de responsabilidade, crime não, porque não estamos num âmbito aí penal, mas incorrer também num desvio... Nas penas do próprio estatuto. É, nas penas do estatuto, exatamente, mas cabendo a ele também ser responsabilizado em caso de uma conduta omissiva, ou seja, dele deixar de agir perante uma imposição do estatuto de que ele tem que agir, entendeu? Então, eu acredito que a peça está muito bem escrita, vem em bom tempo, porque eu acredito que, do jeito que estamos caminhando, quanto antes, a gente precisa agir o quanto antes. Eu, inclusive, na última participação, há mais ou menos um mês atrás, eu sou um defensor da intervenção judicial no Cruzeiro, mas é um método muito traumático e demorado. Talvez esse seja um método aí que venha a surtir um efeito num prazo mais curto. Então, eu acredito que talvez possamos ter algum resultado positivo dessa atitude do grupo aí. Apenas para fazer um adendo em tudo que você disse, Glauber, essa peça, a primeira, ela foi escrita por quatro mãos. Doutor Fábio Stockler, doutor Felipe Paladares, eu e o doutor Marcos. Então, já há quase uma semana que nós estamos debruçados em cima dos documentos que nós conseguimos, em cima de informações, em cima, inclusive, de reportagens, análises do estatuto, regimento interno, de toda a documentação que nós tivemos acesso ao longo desses dias. E informar também que nós estamos, né, peticionando e entregando esse pedido em nome da Sociedade Democrática de Gerência, não da SDC. Então, assim, o primeiro ponto que nós tentamos abordar ali, deixar claro para que todos possam ter a noção da gravidade que nós estamos vivendo hoje, o principal é no que diz respeito à questão da administração absolutamente temerária por parte do atual presidente. Então, isso você consegue, através da peça, visualizar em diversos aspectos, diversos pontos, né? Nós podemos citar aí a questão da mudança da sede administrativa aqui do Barro Preto para o Uiwork, que no início era passado para todos, que geraria uma economia de dois milhões ao ano para o clube, mas, na verdade, nós acumulamos aí duas despesas, a despesa do Uiwork, que até então é uma encódruta, que ninguém sabe qual é o valor pago efetivamente para a utilização daquele espaço, e também as despesas que nós temos aqui do prédio, que ainda não está totalmente desativado. Nós temos despesas de PTU, nós temos ali despesas de funcionários que ainda atuam e trabalham ali naquele prédio, de segurança, de água, de luz. Então, o que acontece? Ao invés de você enxugar uma despesa, você trouxe mais uma despesa para o clube, que é transferir a sede administrativa para o Uiwork. Algum dos influências, agora eu não me lembro bem, em uma entrevista que o presidente concedeu para um dos canais, até fez um questionamento da possibilidade do Cruzeiro utilizar de dois andares do prédio, que hoje são oito andares, aquele prédio administrativo, hoje ele possui oito andares, do clube utilizar dois andares para a área administrativa e fazer a alocação dos demais. Além de reduzir o espaço, reduzir a sua despesa com aquele espaço, com aquele prédio na totalidade, ou seja, acabaria gerando uma receita também, com a alocação dos demais espaços, até mesmo uma forma de Uiwork, da forma de Uiwork, como o Cruzeiro hoje está no Uiwork. Além disso, nós citamos também uma série de outros pontos que nós achamos que, além de ser uma atitude absolutamente temerária, ela mancha a imagem do clube. Então, vamos partir para o ponto de alegação da contratação do Marcos Pestana, do Pastana, presidente, diretor de futebol. O Pastana, hoje, ele tem um processo em São Paulo, da época da gestão do Grêmio Barueri, que ele é investigado pelo Ministério Público por improbidade administrativa, da utilização de dinheiro municipal, dinheiro público do município de Barueri, para arcar com despesas do futebol. Então, quando há a contratação do Pastana, por mais que, lá na frente, se uma eventualidade de absolução do Pastana, nesse atual momento, não seria o ideal trazer um diretor de futebol que responde por alguns processos dessa natureza administrativa e até mesmo criminal, em razão da gestão do clube Grêmio Barueri. Diversas outras situações que nós elencamos ali, como as questões dos áudios vazados, uma atitude absolutamente incompatível com o cargo de presidente do clube do tamanho do Cruzeiro Esporte Clube. Então, uma série de situações que elas devem ser analisadas pelo Conselho, sim, muito embora, importante a gente deixar isso claro, que no nosso atual estatuto, não traz nenhuma possibilidade direta de retirada do presidente ou de buscar o impedimento do presidente. Isso é uma questão absolutamente política. E hoje está na mão do Conselho de liberar referente a tudo aquilo que nós apresentamos. Se eles entendem ou não que a atual gestão comete essa prática da gestão temerária que pode lesar ainda mais o clube da forma como o clube está hoje em dia. Se a atual gestão não tem condição de reerguer, cabe a análise do próprio Conselho. Nós sabemos que isso é uma análise política. Isso não é uma análise que depende do torcedor, não é uma análise que depende da imprensa, é uma análise que depende até mesmo dos associados atualmente. Ela é uma análise que hoje está na mão do Conselho e o Conselho tem que colocar em debate esse nosso pedido. Mas, assim, eu poderia ficar aqui ao longo da noite expondo os fatos que nós ali colocamos. Muitos deles ali nós entendemos extremamente relevantes. Outro ponto que nós entendemos como muito relevante é a questão da própria destinação dos recursos das sedes sociais. Nós temos hoje tanto a sede campestre quanto o Parque Esportivo do Barro Preto que no regulamento geral do clube, no artigo, salvo engano, 28, ele fala que os diretores dos clubes sociais, tanto seja o Barro Preto quanto a sede campestre, eles têm a responsabilidade de administrar tanto as receitas quanto as despesas dos clubes, além de gerir os recursos humanos do clube. Então, ou seja, os diretores são responsáveis pela, né, aspas, contabilidade do que entra com a contribuição do sócio com a mensalidade ou novas adesões e com o que sai. Ou seja, com as receitas, com as despesas que o clube tem ao longo do mês. Ou seja, a manutenção, a jardinagem, a limpeza de piscinas, o aquecimento das piscinas e tudo mais. Então, o que é que isso tem acontecido? Toda contribuição, todo pagamento que o sócio faz hoje para o clube social, o seu boleto de sócio do clube social, ele cai em um caixa único. E isso não é repassado para os clubes sociais. Então, hoje nós vemos funcionários do clube social com salário de R$ 1.300,00, sem receber há uma série de meses, dependendo de ajuda de influencers, de próprios, dos associados, dependendo de ajuda na própria Toca, que a gente já parte para uma outra situação, dependendo de ajuda de jogadores. Então, isso é uma coisa que é inadmissível. O clube, em um modo geral, ele tem que conseguir gerir e tem que conseguir arcar com as suas despesas, independente do custo que for. Cabe ao presidente enxugar essas despesas, trabalhar com aquilo que, de fato, é necessário para que o clube consiga caminhar, para que o clube consiga andar, seja tanto na esfera desportiva, seja tanto na esfera social. Então, isso é uma responsabilidade que nós entendemos e que não está sendo feito da forma correta por parte do presidente.